Música E quando eu passo o piso, puxo, pinto, paro, pulo, parto, pego, piro e não passo o pisto não E quando eu faço foto, fato, fito, faro, fosse, pulo, falo, fico e não faço nada não Enquanto eu tiro, trago, troço, trago, 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 trevo, tremo, troco e não trepo nada não Enquanto eu largo, ligo, largo, laço, largo, lavo, laço, lanço e não limpo nada não E quando eu chego, chato, 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 chato e não chuto nada não Enquanto eu rogo, 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 rato, 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 Eu troco, troco e não treco nada, não Enquanto largo, 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 largo largo, 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 beep Amanço e não lindo nada, não Ei como eu Enquanto你好 projeto santo charo e não tenho quem nada, não Enquanto largo, gosto, no jeito cá e não te faço nicho e libero nada, não Enquanto sal, canto ca e sal, boludo cazo-caço-caço-coço, troco e não canso nada, não Enquanto sobe, sei que sal, desco checo e sal, desco checo, sal. Eu sinto sal e não sinto nada, não Enquanto eu Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.